E a gente vai agora com o endereço certo, o endereço é com é, pra falar da Gabi Martins, que lançou música sobre seu último chifre. Quando será que anda a vida amorosa dela? A gente encontrou a Gabi Martins numa série de desfiles aqui em São Paulo, muito chique, convidada pra vários. Só que nesse desfile tinha José Loureto, lembra que ele mostrou a bunda? A gente até mostrou ontem. Será que ela tava na plateia? O que será que ela achou desse momento popozão dele? Será que ela não tem uma avaliação a fazer sobre esse assunto tão urgente que parou o Brasil? Eu acho que a gente devia ouvi-la. Fala, Gabi Martins. Chegou a hora da verdade. Afinal, Gabi Martins acompanhou as manifestações que agitaram a web com o novo clipe Endereço sobre a traição que a loira viveu? Sim, eu acompanhei. Mas antes disso... Ela caprichou, porque afinal de contas é a semana de moda. Olha como ela tá linda! Gabi, você tá muito maravilhosa. Primeiramente, boa noite. Eu gostei que estamos na paleta Rede Tevense aqui, né? Ah, a gente arrasou. Tamo junto. Sua ligação com a moda. Porque você, afinal de contas, você sobe no palco, você canta. Como é que é a sua ligação com a moda? Ó, tô muito feliz de estar aqui com vocês plenamente. Bom, eu gosto muito, assim, eu acho que a moda expressa a forma que a gente também... É do dia a dia, nosso jeito. Então, por exemplo, quando eu tô mais quietinha em casa, eu coloco moletão, eu fico mais de bom, camisetão. Mas quando eu quero sair, eu gosto daquele brilho, aquela noite, aquela coisa de show, sabe? Tipo agora. Tipo você está realmente vestida para uma sexta-noite. Para causar, né? A gente gosta de periquetar, um batom vermelho. Eu amo isso também. Maravilhosa. Aliás, causar, a gente pode falar que você está causando desde que Endereço foi lançado. Pois é, mulher. Endereço está sendo sucesso, graças a Deus. A gente está batendo 2 milhões. Continuamos em alta no YouTube. Foi uma música que eu quis também. Foi um desabafo, né, de tudo que eu passei, da traição, do meu último relacionamento. Mas também foi algo de superação mesmo que eu fiz, porque muitas mulheres também já passaram por traições e se identificaram bastante. Estou recebendo muitas mensagens. E o papel da música? A compositora está ali para colocar também as suas dores e amores, né, Gabi? Claro. Eu só consigo escrever o que eu vivo, o que eu vejo de alguém. Então, assim, é a minha história e eu quis escrever. Aliás, é a sua história e a história de terceiros também. Terceiros estes que se manifestaram. A tréplica não veio de uma forma, tipo, de manifestação, um vídeo, você foi lá? Não, você só fez um comentário. Mas você acompanhou a manifestação dela diante de toda essa repercussão? Sim, eu acompanhei. Mas, como eu disse, até eu me orientei com meus advogados. Eu não coloquei o nome de ninguém. Não cito ninguém, né? Então, assim, foi algo muito tranquilo da minha história também, né, na qual também ela fez parte. Mas, em nenhum momento eu cito o nome e é isso. Então, a carapuça serviu, não é? É, pois é, né? Então, qual será o tema da próxima canção, já que você só escreve o que você vive? Pois é, temos já outros temas, né? Mas, agora, eu vou lançar um DVDzinho em breve, vou ser 10 músicas. Então, tem muita música também pra dançar. A gente não pode encerrar sem perguntar se você veio assistir o desfile do José Loureto. Eu nem sabia que ele ia desfilar. Eu nem tava sabendo. Eu ia aportar. Então, quer dizer, você pode estar lá e ele pode entrar bem gatinho pra lá e pra cá. É um remember, amigo. Não, não, tranquilo, já foi.